MÚSICA 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 O cantante da equipe, Jacky Chin, Leandro Laranjigas. O cantante da equipe,ar o Sabrina madale-se filosofia e David Henderson, de Max D solar, do commentary edital…? O cantante da equipe, 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 No cantante da equipe, O cantante da equipe, O cantante da equipe, Clara67 espanholaメira, desktopos com o cantante da equipe. premiado da sua alimentação define pracissional grown-up e sobre a equipe que tem OFF a empreimentação comece위 de 2001那is Santos, Flávio Guarantim, luta ex-advóxido. Quem para este combate, nosso ato central será no perigo. Quem para este combate, nosso ato central será no perigo. Quem para este combate, nosso ato central será no perigo. Quem para este combate, nosso ato central será no perigo. Quem para este combate, nosso ato central será no perigo. Quem para este combate, nosso ato central será no perigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Juta. Juta lá depois. Juta. Juta. Juta a luta. Juta. É uma vez que vai amar. Isso! Juta. 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 Mais um, mais um, mais um, mais um chute Mais um, mais um chute Vamos bater, vamos dar bater Se derrubar, se derrubar Vai passar um porra O que é o Guilherme? Calma, calma, calma! Vai só que o Guilherme! Vai na mão! O Guilherme é o Guilherme! O Guilherme é o Guilherme! Ouvir o Guilherme é o Guilherme! Música Muito bem senhoras e senhores, chegamos ao termo de mais um combate e após três aulas de dois minutos, por um de distanço, os árvores decidiram que o vencedor, por decisão dividida, é o atleta do Cláudio Verdeiro. Cláudio Verdeiro